Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá dentro do céu e o chão O cachorro pega ralho, já bate pra caralho Quase falando, fala essa moça da rica Aquele ferro tá chegando O bagulho aqui vai ser tranquilo Tá ligado, eu falo, eu não vou deixar dar vacilo Você tenta ficar maneiro, tenta ficar bonitão Parece até um traveco com o VL em safadão E o bagulho é sério, faz voz grande piada Tenta dar um sorriso pra falar aqui do meu lado Mano aí, cê tá ligado aqui na escultura Cê dá um sorriso, tá gentil, tá pato, meto, deu tudo Eu acho estranho, eu acho diferente Você é muito feio, cara, que deficiante Trago pra caralho, não é meu concorrente Eu não sou prova no pistole, que sua rima é decadente Tá com a barraquinha de chope, sem calor Tá parecendo o domingo à tarde, sentado lá, meu avô Direito de resposta, MC Knus, 45 segundos Aí, Jay Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair melhor Aí, tá melhor Pena que você quer falar esses copos de aparência Mas no seu estádio o que consta mais é competência e inteligência Aí menor, cê tem que entender que eu não vi ficar bonito Eu vim matar um merda que nem você Eu não quero ser bonito, muito menos aparecer Menor, deixa logo eu te dizer Aí menor, mando aqui na palhinha Quem tem que vir estiloso é você Pra vir pra roda tomar vento das novinhas Aí menor, cê não vim mais nada Eu não preciso vir arrumado Eu tenho minha namorada Aí menor é sem defeito Não importa você Meu mano, na moral, deixa eu te dizer Aí minha mãe chorando uma vez me disse Aí meu mano, eu vou dizer Tu tá chapado de rachixe Ela disse, mano Te dou um conselho Agora é que eu não assemelho Ela chorando falou Eu tenho orgulho de você E no óbito de um merda É igual você que eu vivo o conselho Aqui no Procd 1.45 Lá 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 Que bolada Que bolada Que bolada Cê quer falar Várias coisas de aparência Sendo que a sua cara Ela tá em decadência Até feio pra caralho Mano na missão Se não fosse o Torelli enorme Achava que tua cara Tava em decomposição Aí menor, eu acompanho o beat role Tá feio pra caralho E no N game Balança essa cabeça Menor improvisando Por isso que hoje Tava ventando Pra caralho menor Aí meu mano Tá ligado aqui agora Você tá pagoando Porra Menor, manda aqui na rima Achamos o causador Do furacão com a trina Um da mulher sério Um samurai rodou Aí meu mano Eu falo sem caô Porra menor Deixa eu te dizer Samurai não achou a orelha Roda muito o saci perere Aí menor, então Deixa eu falar pra tu Tá feio pra caralho Vai tomar no cu Cê quer meter vários papos De aparência Mas que se foda mano Pra tu não ter cremência Posso até falar Que patrinha essa missão Não importa a aparência Um freestyle bom E improvisação É isso que consta menor Fala o pato na moral É por isso que é um merda E perdeu pro nacional Ter jeito nacional Tinha infundação Terjeito nacional Terjeito nacional Furacão patrinha Cê falam várias merdas Vamos da hora Aê, 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 aê Aê, 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 aê Que é sem brincadeira, cê não pode nem tentar ser bonito Porque senão cê vai viver um eterno A frustração, seu merda aqui na vida inteira Que o bagulho aqui vai ser pro culo Não adianta nega que você é fraco e eu que dá vacilo Cê falou de orelha, mas não falou do seu coque Que se fosse um carro, ia chegar a tentar reboque Que o bagulho aqui é sempre sério Cê entendeu no papo reto, no dialeto Cê falou que precisa ter clemência, inteligência, sapiência Só que cê não mostrou nada, só mostrou demência A EPC tem que ser dentro da concorrência Amando com o samurai, o que nos diante falência Que nem uma empresa falida Porque é muito fraco e você não vence na vida Porque cê até pode portar duja da MC Mas nunca que você vai conseguir uma das ideias esquecida É incrível Samurai, que luxo Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Samurai Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Que luxo É esse Que luxo Samurai Levanta a mão aí Só quem gostou da rima do freestyle do MC É o Samurai Só levanta a mão o Samurai Só levanta a mão o Kilushi Samurai classificado pra próxima fase